Seis meses e quatro dias, trancado e o tempo voa Perdi o ano novo, aniversário da coroa Juntei grana no morro e a loja tava milhão Aí que eu percebi que isso tudo era ilusão Mas tô no pensamento de regenerar E não aguento ver mais minha mãe chorar É a lei da natureza, o predador é a presa Dinheiro foi embora e quem colou foi a tristeza Na vida que eu levei já vi muitos morrer Os vivos tão privados ou ainda não proceder Melhor que pensa bem nesse pôr pro pavio Que a carne e o papel é bem melhor do que um fuzil E seis meses e quatro dias, trancado e o tempo voa Perdi o ano novo, aniversário da coroa Juntei grana no morro e a loja tava milhão Aí que eu percebi que isso tudo era ilusão DJ DJ W porra Seis meses e quatro dias, trancado e o tempo voa Perdi o ano novo, aniversário da coroa Juntei grana no morro e a loja tava milhão Aí que eu percebi que isso tudo era ilusão Mas tô no pensamento de regenerar E não aguento ver mais minha mãe chorar É a lei da natureza, o predador é a presa Dinheiro foi embora e quem colou foi a tristeza Na vida que eu levei já vi muitos morrer Os vivos tão privados ou ainda não proceder Melhor que pensa bem nesse pôr pro pavio Que a carne e o papel é bem melhor do que um fuzil Em seis meses e quatro dias, trancado e o tempo voa Perdi o ano novo, aniversário da coroa Juntei grana no morro e a loja tava milhão Aí que eu percebi que isso tudo era ilusão DJ DJ W porra Melhor conteúdo de funk você só encontra aqui Youtube.com.br Back G